Música Denúncias contra um supermercado em São João de Miriti, Baixada Fluminense, levaram os parlamentares da Comissão de Segurança Alimentar da Alerje a interditar o estabelecimento. Foram 162 quilos de peito de frango, 5 de costela resfriada, sucos de laranja, 59 pets de pães variados e 5 de pães sírios e 1 quilo de bacalhau. Todo o material foi utilizado pelos parlamentares da Comissão de Segurança Alimentar. O setor de padaria não foi diferente. Produtos sem estar guardados corretamente, de pães sujos e impróprios. O forno pingava uma água escura e o chão estava imundo. Para piorar, veneno de rato espalhado irregularmente por todos os lados do depósito. São duas bandejas, uma, duas. Fora as que estão espalhadas por trás. Aí você vem aqui, ó. É que é o desconto que dá para a criança aqui. O rato come o remédio, vai isso aqui, quem vai morrer? Havia vazamento na tubulação e a parte elétrica também estava em péssimas condições. A partir do momento que uma pessoa come um alimento fora da data de validade, ela pode ter algum problema de saúde, uma diarreia, infecção intestinal, outras coisas até piores. Então, hoje nós vemos aqui e constatamos uma quantidade enorme de material aqui, que nós estamos inutilizando, dá até pena, mas não tem como ser vendido porque está com a data fora da data de fabricação. E dizer também para a população, continue denunciando, 0800, a Assembleia Legislativa, a Comissão de Segurança Alimentar, que nós estaremos nas ruas vistoriando e visitando. Esse supermercado já é reincidente nessa prática de irregularidade, alimentos vencidos, parte elétrica inadequada, podendo o supermercado pegar fogo, infiltração no supermercado, os banheiros também, precariamente para os próprios funcionários e também para os usuários do supermercado. A geladeira tinha excesso do produto, o que não é permitido. O lombo suíno estava fora da validade. Essas geladeiras, elas são constituídas de colmeias que são aberturas em cima por onde dispersa o frio. A partir do momento que você tem uma superlotação e encosta as embalagens tampando essa colmeia, não tem essa circulação de frio, essa temperatura, ela não é adequada e eles começam a descongelar. A temperatura da peça, que deveria estar 12, menos 12 graus ou mais frio, estava em torno de 4 graus, algumas até com temperatura quase positiva, próximo a zero, porque já estavam bem descongeladas mesmo. Constatadas as irregularidades, a decisão foi de interditar o supermercado, até que tudo seja resolvido. Eu vou ficar atento porque o supermercado vai ser lacrado, vai ser fechado e se tornarem reabrir, eu vou voltar com a polícia, vamos voltar novamente com a fiscalização e aí as pessoas que autorizarem reabrir o supermercado novamente nessas condições vão ser penalizadas. Quando um agente público não cumpre a legislação em vigor, ele comete um crime. Então esperamos que o município de São João de Meriti faça com que as leis sejam cumpridas e os códigos de vigilância sanitária também.